Oi, e aí pessoal, hoje vamos de dois temas no mesmo vídeo. O Cellbit entrou com o processo contra mais de 200 contas que estavam difamando ele sobre o lance da ex-namorada. E o Mike respondeu o pessoal que estava falando da treta dele com Authentic Games. E é, parece que a Sassa vai ter um bom motivo pra que ela possa falar fina agora. Começando pelo lance do Cellbit, eu imagino claramente todo aquele pessoal que estava enchendo o saco dele pra caralho falando Não, peraí, era só ironia, não me processa. Urgente, Cellbit ingressou com o processo contra 217 contas aqui no Twitter. Veja se a sua está na lista, fotos anexadas. Diversas pessoas fizeram uma onda de hate contra o Cellbit, e o juiz determinou quebra de sigilo e remoção das postagens. De fato, a internet não é terra sem lei. As contas deverão receber um processo em sua residência nos próximos 12 meses. É, eu só tenho uma pergunta pra saber como que fica todo aquele pessoal que usa VPN. Adendo, o motivo do processo é super justo. Algumas pessoas falaram até que ele espancava a ex, ou que ele era pedófilo e etc. E isso é crime. As pessoas não podem fazer isso. O motivo é justíssimo. E bem, eu acho que nessa altura o Faye já deve ter trocado todas aquelas thumbs que ele fez a respeito do Cellbit no passado. E se ele não trocou, tá aí uma boa chance pra ele trocar agora. E bem, ainda mais porque até agora o Cellbit só foi atrás do pessoal no Twitter. Porque caralhos ele pouparia as pessoas que fizeram vídeos no YouTube. E eu olhei as 217 contas que estão listadas aqui. E eu não encontrei nenhum nome de alguém famoso, ou de algum criador de conteúdo de opinião. Com exceção do editor do Digo, que é o Xarope com X. O nome dele tá na lista e é o número 198. E é lógico que o cara ia fazer isso. Ele havia ficado 7 anos parado, quieto, com o pessoal falando um monte na orelha dele. E só agora que ele quis evitar. Apesar de que naquele documento em questão, que ele dá o relato dele, ele não tem nenhuma prova concreta daquilo que ele tá falando. Ele prova sim que houve uma traição, mas o resto é só a palavra dele contra a palavra da menina. O que ao menos pra mim foi o bastante pra me convencer e pra que eu acreditasse na história dele. E muita atenção nisso. O relato dele foi bastante pra me convencer. Principalmente quando aquela menina responde o Twitter que falava do Selvich. Dizendo sobre abuso sexual e logo depois ela apaga. O engraçado no pronunciamento dela é dizer que ela não quer se expor demais. Depois de 7 anos expondo o cara, só agora que ela se sentiu satisfeita. E na primeira resposta pública dele, ela vem meter essa de chamar os advogados. Imagina só se ele fala que vai chamar os advogados quando ela postou a primeira coisa sobre ele. Com essa atitude dela junto com o documento, ao menos pra mim, é o combo perfeito do convencimento. Ele conseguiu me convencer. Só que isso também não é o bastante pra que eu fique sem dúvida alguma. O nome do Selvich tem ao todo 5 processos no Jus Brasil. Sendo 4 deles movido contra o Twitter. O que mostra que primeiro ele processou o Twitter pra que ele tivesse os dados dessas contas pra que logo depois ele processasse quem estivesse falando dele. Só que por outro lado, até o momento não tem nenhum processo sendo movido contra a ex-namorada. E olha que ela foi a pessoa que mais passou do ponto com ele. O cara foi atrás de 217 contas, mas não vai atrás da pessoa que acusou ele de crime de assédio recentemente. Olhar pra isso daqui e não dizer que é no mínimo curioso é um tanto quanto estranho. Mas sei lá também, pode ser que esse processo contra ela apareça aí no decorrer dos dias. E pra ser sincero, duvido muito que o Selvich moveria mais de 200 processos a 100 individuais numa pancada só. É muita grana pra ser investida até pros padrões dele poder fazer isso. Ele tem que chamar o Batman e juntar com o Tony Stark pra poder financiar algo desse tamanho. Eu tô achando que isso vai servir mais como uma espécie de tiro de alerta. Uma pessoa ou outra talvez até acabe rodando e receba algum processo. Mas todas as 217, aí eu já acho um pouco complicado. E não tem como não tirar a razão do cara, a imagem dele ali. Se ele não cuida, quem que vai cuidar? Imagina a sua inércia que ele tava, vendo que todo mundo podia chegar e falar o que quiser pra ele. Porque o estado passivo dele é de não responder ou de não revidar e não ir atrás de um advogado. E você pode ter certeza que depois dessa, qualquer perfil vai pensar duas vezes antes de falar alguma coisa pra ele. Ou até mesmo o aprendizado pra você ir não comprar um lado cegamente. Xingando, imputando um crime pra quem tá do outro lado. Agora a pergunta que não quer calar é, quanto tempo mais até o pessoal do YouTube começar a entrar nessa lista daí? Agora falando do Mike, ele respondeu o pessoal que tava comentando da treta dele com Authentic. E a resposta do cara teve quase um milhão de views. E se você roda o YouTube afora, você encontra o Mike comentando sobre isso em podcast sobre essa treta. E ele pode dizer o que ele quiser. Mas esfregar na cara das pessoas que eles nunca foram amigos é uma grande de uma mentira. O que aconteceu no meio de uma época política do Brasil, né? Tava, tipo, todo mundo ou votava, sei lá, no Lula ou no Bolsonaro. Que basicamente ela não tem nada a ver com política. Só pra esclarecer aqui. Só que acabou, tipo, a galera acabou levando pros dois lados, tá ligado? Polarização, né, bicho? Polarização, como sempre, que eu achar algo terrível. Que foi esse YouTuber que, tipo, realmente, de fato, ele era meu amigo. Ele era muito meu amigo. Ué, primeiro cara me lança que era época de política. E que teve muita polarização. Pra que logo em seguida ele solte. Esse YouTuber era muito meu amigo. Mike, por favor, se decide. No passado você agia como se vocês fossem amigos. E depois que o autente que mostrou a opinião política que ele tem, aí você mudou o discurso. Você entende que boa parte das pessoas que tão comentando sobre isso é justamente porque você não mantém uma postura firme cada vez que você comenta sobre esse caso. E quanto mais você procura trecho do Mike falando sobre isso, mais contradições você encontra. Bom, eu meio que vi ele fazendo essas afirmações, assim, que eu não achei interessantes nas redes sociais, tá ligado? Se eu não me engano ele falou que não... Não... Ah, já nem me lembro mais, velho. Ele falou que não concordava com certos tipos de viver, tá ligado? Certas maneiras das pessoas viverem, de se relacionarem e tals. E eu fiquei muito puto, velho. Porque na época a gente tinha amigos incomuns que faziam parte desses grupos. Inclusive nosso personal trainer, que a gente às vezes malhava junto. Ele fazia parte desse grupo. Aí eu tuitei. Ah, tal pessoa se diz verdadeira, mas não é verdadeira. E aí, mano, acabou, tá ligado? Sabe por que eu acredito nesse corte mais do que qualquer outra coisa? Porque aqui é o Mike inteiramente sem filtro. É ele falando sem roteiro. É ele fora da zona de conforto que ele tem. E se você pega ele falando aqui, você mata a pau que ele terminou a amizade com o cara justamente por conta da opinião política que o Authentic tem. E não importa o quanto ele rasga a bunda no Twitter para dizer o contrário. As afirmações que ele viu o Authentic fazer contra o modo de vida das pessoas que ele não gostou, obviamente, é contra o pessoal LGBT. Eram uns stories dele dizendo sobre direito à vida, que ele falava de aborto e sobre família. Mas isso eu vou ler porque é um pouquinho interessante. A esquerda atual defende modelos de família contrário ao estabelecido por Deus, homem e mulher. Fica a minha ponderação que sou contrário a modelos, não as pessoas, que devem sempre ser amadas e respeitadas. É, eu acredito que dá para levantar uma discussão aqui sobre como falar de respeito, dizendo que você é contra um modelo contrário de uma família de outra pessoa. Ideologia de gênero. A esquerda atual defende ideologia de gênero, até mesmo para crianças. A Bíblia é clara em dizer que Deus fez um homem e mulher apenas. E é exatamente isso que o Mike estava se referindo. E foi agora que ele respondeu o pessoal aqui no Twitter. As pessoas ficam tão focadas nessa treta de não ser mais amigo de youtuber fulano e ninguém percebeu o quê? Ninguém é mais amigo dele. Eu fui um dos únicos que falei sobre. Não é sobre política, e sim sobre caráter. Passar a imagem de um bom moço com camiseta branca pregando o nome de Deus na internet é fácil. Difícil é amar como Jesus realmente amou. Enfim, é isso. Essa é a última vez que eu falo dessa treta. Vamos para a próxima. 2024 tá aí. E eu quero que todos sejam felizes e que realizem todas as suas metas, independente da religião ou opção sexual. E se você presta atenção nas entrelinhas, como por exemplo, dizer que amar todo mundo como Jesus amou, eu acho que ele tá falando para incluir modelos de família contrários ao da Bíblia, já que esse é o maior desafio para um cristão. Ele tá dizendo que o problema seria o caráter do Authentic, e não sobre política. Só que não dá para negar que política foi sim o estopim para que tudo isso acontecesse. Exatamente como você disse aqui nesse podcast. Aquela pessoa porque a gente tinha amigos e parentes, parentes não, tipo, pessoas próximas ali que, tipo, fazem parte desse grupo. E era, tipo, um amigo mesmo, casa, conversava e tal. E eu fiquei, tipo, incrédulo, velho. Aí eu fiz esses tweets e a galera, tipo, canal de polêmica, mano, na outra. Os caras pegam um trechinho de texto e querem falar, ah, o Mike xingou o cara porque ele votava no Bolsonaro, votava no Lula. Mano, eu tô pouco me ferrando em quem ele vota, tá ligado? O que importa é a postura dele, tá ligado? Desde o início, se o Mike tivesse sido claro com uma neve, nada disso teria acontecido. Mas não, ele meteu o louco diversas vezes. E cada contradição serviu para alongar muito mais esse assunto. Nos tweets, ele fala que não eram amigos. Em vídeos de collabs, ele age como amigo. Em comentários, ele fala que não eram amigos. Só que em podcast, ele diz que eram amigos. E nessa batata quente aí de amizade, quem sai com um amigo falso e mentiroso é o Mike, e não autêntico. Isso, claro, na minha percepção e na minha opinião. Ainda mais de quem tava cobrando postura de outra pessoa agindo assim. E mais pra frente, pra falar de falso moralismo. Mais uma galera ainda, tipo, fica me zoando e tal. Falando assim, ah, e o collab? Porque eu fiz uns tweets também, tipo, tava brabo já. Mano, tava brabo, a galera enchei no meu saco. Ah, era só um collab, velho. E aí pegou, né? Virou meio que um meme. Só que, tipo, não, realmente, de fato, eu era muito amigo dele. Só que a amizade se exauriu, tá ligado? Era amigo, era amigo. Já não rola mais, hein? Eu fiz questão de deixar esse trecho, porque eu acredito que o rapaz ali em cima no canto deva ser o I-Mine, que é outra pessoa extremamente famosa no meio de Minecraft. Mas eu também quero mostrar pra vocês, pras pessoas que ainda acreditam que não, não é só por causa de política que eles brigaram. Sendo que o estupim de tudo isso foi sim por conta de política. E o Mike nunca chegou a admitir isso abertamente nos tweets que ele fazia a respeito disso. Sendo que nem ele tá fazendo aquilo que ele tava cobrando de outra pessoa. Enfim, esse é o vídeo de hoje, claro, dá o like e se inscreve.